Fala torcida vascaína, Felipe Tico de volta na área, porque hoje é dia das mães, é o primeiro dia das mães da mãe e das minhas filhas, tá? É aniversário da sogra também, da minha sogra, mas é também dia de jogo do Vasco em São Paulo e jogo do Vasco em São Paulo é raridade, então é pra lá que a gente tá partindo. Falar um pouco do meu histórico aqui de jogos contra o Palmeiras em São Paulo, já fui em dois jogos do Vasco contra o Palmeiras, mas nunca no Aliança Arena, né? Em 2008, rodadas finais do campeonato, eu fui ver o Vasco e Palmeiras ainda no antigo Palestra Itália, foi 2x0 pro Palmeiras, aquele time treinado pelo Renato Gaúcho, né? O Palmeiras tinha o Diego Souza, que até fez um gol na gente naquele jogo, tinha o Kleber Gladiador também, isso foi em 2008. Depois, em 2011, rodadas finais do campeonato também, só que aí em vez de a gente tá disputando rebaixamento, a gente tava brigando pra ser campeão. Eu fui num jogo contra o Palmeiras, acho que faltava quatro rodadas de futebol do campeonato, mas foi no Pacaembu esse jogo, foi 1x1, o gol do Vasco foi do Dedé, foi um jogo complicado também. E o Aliança Arena que eu poderia ter ido em 2015, aquele jogo que a gente ganhou de 2x0, né? Com o gol do Nenê, eu não pude ir, e aí então eu não conheço o Aliança Arena, o Aliança Park, eu vou conhecer, é hoje. O Aliança Park, eu tinha jogado um jogo contra o Vasco que a gente ganhou, né? Estou achando que ia ter pouco mais caindo aqui, ó, tá uma fila gigante, e que não tá andando, e já são 15h para as 4h, acho que vou perder o começo do jogo. Porra, cheguei aqui e descobri, torcida do Vasco é gigante pra caralha, minha. Simplesmente ingresso a 100 reais pra visitante, e esgotou a torcida do Vasco. Achei que fosse comprar no dia, nunca vi isso aqui em São Paulo e agora vou ficar sem ver o jogo, pelo visto.